Olha, na madrugada dessa quarta-feira, um crime contra a vida foi registrado na Zona Rural de Manhã Sul. Um rapaz de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, o Arley, de Anguas Alves da Silva, estava parado perto de um carro quando dois casais em duas motos se aproximaram. Em uma das motos estava uma mulher de 25 anos e um adolescente de 17, enquanto em outro veículo estava outro casal, uma mulher de 32 e um homem de 35. A ocorrência consta que eles passaram pela vítima, então houve uma troca de ofensas. Em seguida, a mulher da primeira moto entregou uma arma para a mulher do segundo veículo. O casal se aproximou de Warley e a mulher deu um único tiro na cabeça dele. A vítima chegou a ser socorrida para a urgência e emergência do Hospital César Leite, mas não resistiu e morreu. Os dois casais fugiram nas motos e não foram localizados. Quem tiver informação, talvez, já que está citando que na ocorrência que trata-se de motos, alguém pode ter anotado placa, alguma característica do veículo, passar através do 181 ou do 190.